Ó, vamos terminar de pegar todos esses minérios, viu, ó, todos esses de ferro, porque ferro também é bom, né, ferro dá pra fazer bastante coisa, não é mesmo? Com certeza, ferro a gente faz as coisas básicas até a gente conseguir mais diamantes, né, bebê? Isso mesmo, ó, eu acho que já mineramos o suficiente por hoje, eu acho que a gente poderia dar uma volta, e essa caverna aqui já não tem mais coisa também, não adianta nada, não é mesmo, pingão? É verdade, eu tô afim de dar um rolê. Vamos dar um rolê com certeza, já era essa caverna, ó, já vim por aqui também, deixa eu ver, é isso mesmo, mano, vamos subir, ó. Já zeramos a caverna? Zeramos, zeramos a caverna, a caverna cavernosa, deixa eu ver os itens que a gente conseguiu, deixa eu ver aqui, tá, tenho bastante pedra, mineria de ferro, tá, vamos fazer a crafting table já pra ter uma bancada de trabalho boa pra gente poder fazer nossos itens sempre que a gente precisar. E aí, por nada, né, você tem pedra aí, você pegou pedra? Eu peguei, eu peguei bastante pedra, uou, eu só preciso fazer uma pá, porque, ó, sério, jogar Minecraft sem pá não dá, não é mesmo, pingão? Só você que tem essas suas patas caninas aí que tá cavando tudo, não é mesmo, ô, Kira? Mas é verdade, quem tem um pingo nem precisa de pá, se você for pensar bem. É, mas não dá pra ficar também abusando dele, coitado, ó lá, ó, ele tá cavucando aí, ó. A gente já abusa do faro dele pra pegar os minérios, né, imagina, tá cavando tudo. É, a gente tem que abusar dele um pouquinho, porque ele ajuda nós bastante e não tem como, né, ele já acha um monte de minério. Olha isso, mano, o pingo, ele é muito bom, ele pegou três diamantes, ele me... na verdade, eu peguei, né, você me mostrou, não é mesmo, pingão? Isso, ó, eu vou deixar esses minérios de ouro assando, que vai demorar um pouquinho aqui, viu, vou fazer um... Ó, pega os minérios de ferro? Isso, aí você junta com o seu aí. Boa, boa, vou fazer outro, outro desse daqui, ó, outra fornalha, fornalha sempre é bom, fornalha ajuda. Deixa eu pegar um pouco desses... É, o mais e mais rápido é essas coisas, né? Sim, esses carvão aqui vai ajudar a assar todos esses ferros, ó, tá, diamante tá tudo top. Eu acho que eu vou fazer uma pá de diamante, mano, o que você acha? Ah, eu acho que a gente tá com diamante, só não tem pá, eu acho que é uma boa, né? É uma boa, é uma boa, eu vou fazer então, já fiz, tranquilo, éba, boa, mano, agora sim, pingão, agora sim. Que isso, que isso? Meu Deus do céu! O que que foi, bebê? O que que é aquilo, mano? Cala, velho, pingo, pega, pingo, pega! Eu sei que é osso, mas não vai lá não, mano, aquilo é um esqueleto, sai daí, velho, eu sei que você ganhou osso. O pingo deve ter visto um tesouro ali. É, não é prato de comida aquilo lá não. Mano, calma aí galera, olha isso. Você já viu isso aqui no Minecraft alguma vez? Eu não. Eu também não, ô, na moral, se você não viu eu tô com medo. Só que é um dinossauro? Dinossauro não existe mais não, ô louco. Oh, olha o tamanho dos dentes. Se não for dinossauro é um dragão. Dragão, mas dragão não é mito, não é mentira. É, no Minecraft eu não vi. Então, eu só ouvi falar do dragão do fim, mano. É, mas o dragão do fim, ele fica lá no fim, ele não vem pra cá. Verdade. Então, o que aconteceu? Eu não sei, vamos chegar de perto, que nem aqueles escavadores geológicos lá, que eles vão atrás dos ossos perdidos dos dinossauros. Ô, sabia que a gente pode ver pelo esqueleto dele, a gente pode contar quantos anos ele tá aí? Ó, isso é bom. Deixa eu ver a costela, ó. Tem bastante costela esse daqui, ó. Se tivesse carninha, o Pingo tava querendo comer a carne dele, com certeza. Ah, o Pingo tá louco pra chupar o osso dele? E ele vai querer roer tudo esse osso aí, ó. É verdade. Ó, deixa eu cavucar aqui pra gente ver o rabo dele, ó. Nossa, olha o tal... Que que é isso? Que rabo estranho. Bibi, esse bicho é grande, hein? Ele é muito grande mesmo, ó. Calma aí, deixa eu vir aqui na beira. Olha essa asa, cara. Olha o esqueleto de uma asa. Sabe do que eu lembrei? O que é? Do filme do Como Treinar o Seu Dragão, sabe? Nossa, é verdade. Aquele filme é muito legal, daquele desenho, né, minha amor? É, o Banguela faz uma asa pro Banguela... Não, Banguela não. Como é que chama o menininho lá? O Seu Lúcio? Eu não sei. É o Seu Lúcio. Eu acho que é isso mesmo. Ele faz uma asa pro dragão dele de madeira e é igualzinho essa asa aqui de esqueleto. Caraca! Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar esses blocos aqui de areia e eu vou fazer que nem faz lá no Como Treinar o Seu Dragão. Eu vou fazer a toa que eu vou montar em cima dele aqui, ó. Deixa eu ver. Será que você consegue? Ai, meu Deus. Não sei. Deixa eu ver se dá certo. Boa, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ih, não dá. Você pensa que esse dragão tá vivo? Ah, não tá vivo nada, mano. Eu não consigo subir. Se ele começa a se mexer aqui, você faz o quê? Se ele se mexer, a gente tá correndo, né? Calma, calma, calma. Quero ver. Ó, tá empurrando, ó. Tô forte, ó. Caramba! Você viu? Ah, mas tá sem carne, tá levinho. É porque a gente tá na versão 1.12, né? Na versão 1.12 dá pra empurrar que nem eu empurro você, ó. Ó, quer ver, ó? Cadê? Chega, se liga aqui, ó. Ó lá, ó lá. Dá pra gente empurrar, ó. Ah, verdade, você me empurra. Sim, aí dá pra empurrar o dragão também, mano. Deixa eu ver, ó. Ó, será que esse dragão, ele veio daquela, dessa, aquela caverna ali, ó, que a gente viu, ó? Ó. Será que é a casa dele? Eu não sei. Eu não sei. Ó, Pingo, chega aqui, mano, ó. Ó, sente o cheiro dele aqui, ó. Sente o cheiro das asas. Sente o cheiro aqui da cabeça dele. Só não sente o cheiro da boca dele que deve tá com bapho. É, e só não vai roer o ele. É, ó. Sentiu, beleza? Agora, vamos lá, ó. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Bebe aqui, ó. Vai analisando aí, ó. Toma pá, mano. Beleza. Vem comigo, ô Pingão. Vamos ver se essa é a casa dele, mano. Eu ainda não sei se é. Pra mim não é, não, porque a gente viu que tinha umas coisas de abelha lá, acho que lá, né? A gente viu uns negócios de abelha nesse lugar, ó. E tem umas, uns baú meio de armadilha aqui. Eu não vou, eu não vou apertar. Vai que explode, né? Sentiu o cheiro de dragão aqui, mano? E aí? E aí, ó. Tem uns ossos gigantes aqui também. Eu tô achando estranho. Eu tô achando que é, não é? É a casa dele? Ai, meu Deus. Começou a chover. Ô, mané, qualquer chuva essa daqui não, é aquelas... Aquela chuva de tempestade. Vamos lá logo, mano. Vamos antes que começa... Eu fico feio, hein? Ficou feio, ficou feio. Mas calma aí, mano. A gente tem que... A gente tem que ir atrás, tem que ir atrás desse dragão doido, ó. Vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa sobre ele. Vem cá. Vem cá na beira. Será que se a gente escavar aqui embaixo dá certo? Vou escavar. Você tá capaz? Tô aqui, ó. Manda aí. O problema, o problema da areia é que se você escavar ele vai cair pra baixo e vai dar mais perigo ainda, tá ligado? Aham. Ah, mas deixa eu tentar escavar aqui. Vamos escavar. Verdade, mano. Boa. Escava aqui também na beirinha. Vai, boa. Vai ver se você não acha também nada não, Pingo. Vai que você acha alguma coisa boa aí também, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, peguei fogo. Nossa senhora, corre. Corre pra água, corre pra água. Ai, peguei fogo, mano. Não é possível. Nossa, 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 nossa. Ai, nossa. Meu amigo. Quase que fui pro berelé, ó, Pingão. Olha a trovoada, cara. Olha aqui, né? Cadê você? Eita, pega. Corre, 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 mano. O que que é isso? O que que aconteceu? Eu não sei, mano. Mano. Eu fui me molhar na água da chuva. O que que é isso? O trovão caiu e deu vida pro dragão. Ah! Nossa, meu Minecraft tá com som muito alto. Corre pra casa dele. Eu, na verdade... Seguro ele, seguro ele. Corre pra caverna. Corre pra caverna. Corre pra caverna. Você tem a spawn point aí dentro. Mano, mano, mano. Não, meu spawn point tá aí fora. Caraca. O que que tá acontecendo? Nossa, é melhor, mano. É muito melhor. Cadê, cadê, cadê? Calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô com massa dourada aqui. O que que tá acontecendo, Pingão? Você viu aquilo, velho? Ai. Eu preciso abaixar o meu som. Eu acho que ele tá aqui em cima. Ele tá, ele tá. Deixa eu abaixar o volume do meu Minecraft. Meu Deus. Tá caindo aqui, ele tá cavucando, bebê. Eu tô vendo. A gente vai ter que lutar contra ele. Você tá preparado, Pingão? Você tá preparado, Bebequira? Eu tô, tô com uma massa dourada aqui, ó. Eu tô com sete. Tá, ó. É a hora, velho. A gente vai ter que lutar contra ele. Ele não vai deixar a gente sair daqui. A gente tá preso. Vamos que vamos, vai dar sete. Calma, calma, calma. Deixa eu dar uma espionada. Nossa, ele tá... Ah, ele me pegou. Socorro, socorro. Bebe, bebe, me mordou. Ah, doinei. Nossa. Calma, calma, calma. Ele é muito forte, velho. Ele enfiou o pescoço aqui dentro. Ele pegou na garra. Olha isso. Ele fez um buraco. Ele fez um buraco. Bate, bate, bate. Corre um pouco. Ele me pegou, ele me pegou, bebê. Que eu tô pegando, pegando nele. Corre dele, corre dele. Aperta shift. Aperta shift. Ele pega na boca. Peguei fogo. Peguei fogo. Cuidado, ele tá pegando fogo. Corre, corre, mano. Tem um grifo aqui também, ó. Corre. O bagulho ficou louco aqui. Corre, corre, corre. Que mundo é esse, bebê? Que ele tá me pegando. Vem pra cá, foge dele. Foge desse dragão. Ele tá me pegando. Você tá louco, eu quase fui pro Beleléu, velho. Vem, 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 vem. A gente tem que fazer uma tática. Mano, minha maçã acabou. Não, vem pra cá, bebê, pira. Ah, meu Beleléu, eu morri. Não, nossa. Cadê esse espalpão? A gente tá na caverna? Vou te ir na caverna, tô na caverna. Nossa, pingou. Vem cá, mano. Você viu isso? Eu tomei o tamassã. Cara, o dragão, ele estourou tudo o teto. Feou o pescoço, me pegou. Ele me mordeu. Você vai ter que morder ele, Pingo? Não vai dar, cara. Bebe, Rick, onde é que tá você? E o pior, onde é que tá o dragão? Eu tô perto de você porque eu tô dentro daquela caverna onde tem água. Mas eu não tô achando ele. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Ele voou, Bebe, Rick. Ele voou? Calma, calma, eu tô procurando. Tá, beleza, beleza. Ó, Pingo, é o seguinte, mano. Eu tenho um diamante aqui, só que meus itens já estão todos feitos. Então é o seguinte, ó. Maçã dourada. Ai, deixa eu ver o que eu faço, galera. Eu vou abaixar mais um pouco o meu som. Que ele é muito barulhento, esse dragão, hein, ó. Ele faz mais barulho que o Pingo na vida real, latindo. Deixa eu ver, deixa eu ver agora. Vou dar uma espionada. Bebe, Rick, ele tá aqui. Ele tá aí, velho. Ai, morri de novo, morri de novo. Nossa. É perigoso. Ele tá aqui comigo. Calma, calma, calma. Ele tá pegando fogo no Spalpoint. A gente precisa bolar uma técnica, Pingo. É o seguinte. Ó, se você conseguir derrotar ele, eu vou deixar você rolar o osso, hein. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Ajuda o bebê. Quer ir lá, mano. Machado na cabeça. Machado na cabeça. Machado na cabeça. Não, ele tá te mordendo, eu tô vendo. Ele tá me mordendo. Ah, toma. Você quer maçã? Veste o coroneiro, eu tenho maçã, mas ele me pega com uma paulada só. Não, não. Nossa, você tá maluco. Olha o dano que ele dá. Calma, calma. Corre, corre, corre. Ele dá muito dano, velho. Corre, corre. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ele me pega toda hora, bebê. Eu tô vendo, ele tá mordendo, ele tá querendo engolir a gente. Ele tá com fome. Vou entrar lá na casa dele. Será que aquela casa é a dele? Ah, não sei. É o único lugar que tem. Ah, ele tá vindo atrás de mim. Ele pegava a cena de novo. Morde, Pingo. Morde, mano. Pega ele. Ah, sacou. Não dá pra lutar contra ele. Olha o tanto de fogo. É muito poderoso. Ai. Ai, ai, ai. Calma, calma. É agora a hora. Ele não para de pegar, bebê. Não para. Calma, mano. Calma, mano. É muito difícil isso. O Pingo. Cuidado, velho. Ele tem uma boca muito grande. Come a maçã. Ele é cocudo. Vai pra pancadaria. Vou derrotar esse bicho com vocês, mano. Calma, calma. É agora. Ai, eu quase fui derrotado. Vem pra cá, bebê Kira. Tem que pular na água. Tem que pular na água. Pera aí. Não, não, não. A gente tem que recuperar a vida. Depois a gente volta pra bater nele. Senão a gente falece. Ele não me drag. Ele não me solta. Tô batendo no rabo. Tô batendo no rabo. Nossa, nossa, nossa. Ele virou pra mim. Ele está tentando me... Ai, tá querendo morder o Pingo aqui, ó. Tá louco. Agora ele vai se virar pra você, bebê. Não, não, não. Fogo, fogo, fogo. Não é bom. Fogo não é bom. Fogo não é bom. Fogo não é bom, não. Corre, corre. Calma. A gente podia ter um arco, né? Se a gente tivesse um arco. Ai, será que dá pra fazer um arco? Não tem um item, velho. Não vai dar. Não tem flecha. Calma. Nem flecha. Tira os fogos. Ajuda a tirar os fogos. Ele tá querendo fritar a gente. A gente não é batata frita, não, doido. Ele quer fazer churrasquinho de bebê, ele não vai fazer, não. Não, 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 não. Calma aí, ó, pingão. Volta pra cá, senão você vai virar cachorro quente. Você tá doido, velho. Eu nunca vi um dragão. Eu acho que vai ter um bicho desse nível. Eu também não. Calma aí, olha. Ele pisca. Nossa, esse bicho é muito bonito. Eu não vou mentir, não. Ai. Calma, calma. Dá a volta. Dá a volta e bate. Nossa, 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 nossa. Meu. O que que tá acontecendo? Tem até uns ouros aqui que você deixou cair dos seus itens, ó. Boa. Calma. Cadê, cadê? Maçã dourada. Morde, pingo. Morde, mano. É agora. Ah, vou tentar acertar pelo menos uma nele pra ir derrotando ele aos poucos. Aos poucos a gente consegue. Nossa. Corto no ramo dele. Ai, tomou fogo. Desvia. Desvia do fogo, pingo. Se não é hot dog, mano. Hot dog eu não quero. Hoje eu não quero hot dog não, mano. Acai ele pra longe desse fogo aí. Ele já botou muito fogo. Ai, tem que tirar esse fogo. Ele tá querendo fazer a gente mesmo de cachorro quente, velho. Olha o tanto de fogo que ele joga. Olha isso, cara. Eu nunca vi um monstro tão poderoso no Minecraft. Calma. Calma. E esse Marcelo tá indo pro berereu todas. Olha, eu vou fazer uma tática aqui agora com vocês. Eu pego um lado da asa, vocês pegam o outro, beleza? Ai, que dano. Vai, pega a asa. Pega a asa. Pra ele não voar. Pra ele não voar. Pra ele não... Ai, pingo vai virar cachorro quente. Não deixa, não deixa. Não, não, não. A gente vai ter que derrotar ele, mano. A gente não pode deixar esse bicho vivo. Senão ele vai causar muitos problemas aqui nesse mundo do Minecraft. Calma. Beleza. Só a gente pode cuidar dele. Só nós. Nossa. Boa! Ah! Não é possível. Conseguimos. derrotamos o dragão de fogo aqui nesse mundo maluco, cara. Ô, não era um simples dragão, não. Era um dragão mais forte que existe. Caraca. Que que é isso, gente? Que bagulho louco. Olha só. Parou a chuva. Nossa, ainda bem. Ainda bem. Será que foi o dragão que causou essa trovoada toda? Eu não sei. Eu só sei que, na moral, se a gente encontrar outro dragão desse, a gente corre, velho. Porque mais uma dessas, o Pingo não aguenta nem a gente, ó. Meus itens, ele já desgastou bastante até. O Pingo é quase um cachorro quente já, hein? Você ficou quase cachorro quente, né, Pingão? Ele entrou na água. Agora cachorro molhado vai ficar fedendo. Neto. Ô, se liga, ô, Bebequira. Agora não vai ter como, mano. A gente prometeu. Vamos cavucar que os ossos do dragão ficou tudo embaixo da areia, velho. Ô, Neto. É isso, mano. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Encontramos um dragão muito maluco aqui no mundo do Minecraft. E ainda bem que conseguimos derrotar ele com nossos itens. Ainda bem que a gente sempre se prepara. Se gostaram desse vídeo, mano, deixa aí nos comentários que a gente vai trazer mais vídeos encontrando monstros poderosos. Tentando, pelo menos, né? E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu e fomos! Yeah! E não esquece do like! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!